Eu ouço o som que vem da rua Eu sinto o tom que vem da rua O som, o tom, o bom, o som que vem da rua Aumento o som que vem da rua Me traz o tom que vem da rua O som, o tom, o bom, o som que vem da rua Aumento o som, eu sinto o tom que vem da rua O bom que vem da rua O bom é o que vem da rua Olá, o Brasil está nas ruas Todos os dias, milhões de brasileiros saem em busca de uma vida melhor Querem encontrar nas ruas um Brasil gentil, um Brasil limpo Um Brasil inteiro de crescimento, de oportunidades, de bem-estar Mas enquanto aguardam por ajustes na economia e reformas na política Os brasileiros se veem diante de uma crise de desconfiança Desconfiança em quase tudo, em quase todos Entender e atender o que vem da rua é o desafio e também a proposta deste programa O Vem da Rua é o nosso tema de hoje Bom gente, em algum momento, em qualquer lugar do mundo Sempre haverá algum tipo de crise a ser vencida E se existe algo de positivo nas crises É que historicamente, delas surgem os avanços As grandes mudanças, o puro transformador Eu vejo que o Brasil tem agora essa oportunidade nas mãos Porque tem a vontade de um país e a rota que diz como iremos chegar Reformas e ajustes feitos na hora certa Também trazem crescimento, motivação e confiança Confiança a gente ganha dando exemplo E nós temos exemplos para dar O leilão que fizemos para a nova concessão da ponte Rio-Niterói Não poderia ter sido mais positivo Trocando em miúdos, o pedágio que custava R$ 5,20 Agora só custa R$ 3,70 Uma redução no custo da tarifa Uma tremenda economia no bolso da população Isso com mais e melhores obras de manutenção E sem o uso do dinheiro público Em novas concessões, para oferecer um serviço público melhor Pelo menor preço, já estão em andamento Aí você tem transparência Que traz interessados Que trazem melhores propostas Que trazem os resultados esperados Que trazem confiança Que traz novos investimentos É essa a ponte que nos une e que estamos construindo É isso, esta é a conduta do Ministério Esse é o nosso Partido da República O bom é o que vem da rua E com essas imagens lindas da ponte Rio-Niterói A gente vai para um outro lado Para outros convidados Para um outro tema de interesse Que vem da rua 87% dos brasileiros Hoje se declaram a favor Da redução da maioridade penal Mas o tema promete ainda Muita discussão O senador Magno Malta é a favor Por que, senador? 16, 17 anos de idade Estupra, mata, sequestra E diz para a polícia Tirar a mão de mim Que eu conheço os meus direitos Eu sou criança 17 anos Ora, nós precisamos urgentemente Atender uma sociedade que sofre Você conhece as camisas que eu visto? Mas agora, Brasil A minha camisa é essa Redução da maioridade penal Já E quando você vê Que professores Aqueles que tem papel fundamental Na vida de nossos jovens Que são essenciais Para que eles não caiam Na criminalidade São tratados do jeito que são Não bastasse a humilhação A que são submetidos a décadas Agora, também são recebidos Uma violência desmedida pelo governo As cenas recentes Registradas no nosso estado do Paraná E que chocaram E indignaram o país inteiro Deixam ainda Mais escancarada A necessidade De reformas De mudanças E de moralismo Além da segurança, deputado Um outro absurdo É a crise hídrica Que tomou proporções Alarmantes em São Paulo e Minas E não foi só porque a natureza Resolveu não colaborar Mas principalmente Por falta de planejamento Por falta de verdade E os que estavam lá Para melhorar a vida das pessoas Esconderam uma situação De alta gravidade E agora milhões Além de não terem água Já estão pagando Muito mais caro Por ela Assim não dá, né? E as pessoas ficam sem saber Para onde correr E a quem recorrer Haja saúde Haja saúde mesmo Você toca numa ferida Que parece nunca fechar A saúde do Brasil É uma coisa que mata A nossa saúde É a falta de compromisso Para que um dia O nosso sistema Possa atender a todos Com dignidade Para isto Tem remédio E dos bons Eu como brasileira Médica Parlamentar Sinto que está na hora De darmos um passo decisivo Para mudar definitivamente A saúde pública no Brasil É hora de sair desse estado De anestesia É hora de reagir Temos grandes exemplos De como a saúde Deve ser tratada no Brasil Para isso Temos que afastar De vez Os malfeitos E os malfeitores É o caminho certo E mais rápido De acabar com a doença De que as coisas Aqui no Brasil Não tem jeito Temos exemplos De muita coisa Que dá certo No Brasil sim E vamos falar De uma delas agora Que é o agronegócio Sem dúvida Ele é exemplo Para consolidarmos Tudo aquilo Que vem da rua O senador Blairo Maggi Gravou para a gente Uma mensagem O agronegócio É o setor Que mais contribui Para o crescimento Da economia do Brasil Hoje ele é responsável Por aproximadamente 36% Das nossas exportações E responde Por cerca de 40% De todos os empregos Gerados no país São números Extraordinários Assim como a capacidade De trabalho Dos nossos produtores Brasileiros Que verdadeiramente São um motivo De orgulho E de inspiração Para todos nós E para que esses números Continuem assim A infraestrutura É nossa prioridade Ampliar a malha viária É estimular E alavancar Naturalmente A nossa economia Ampliar a malha viária É agigantar Ainda mais o Brasil É fazer fluir Mais e melhor A vida do povo brasileiro O Abro Negócio Tem sido exemplo Do jeito que devemos Conduzir o Brasil Representa muito Seja qual for o lado Que você olhe Cresce todo ano E cada vez mais Como queremos Que seja tudo por aqui Um crescimento De verdade O bom É o que vem da rua Só o que se faz A partir da verdade Com ela É que interessa a nós E nem precisa subir Faixas Ou placas A verdade É imprescindível Para se pensar o país Mudar tudo que existe De errado por aí O brasileiro Quer respeito Quer honestidade Quer também Que os que estão No comando Tenham a mesma Conduta do trabalhador Que sai às ruas Para ganhar a vida Para ajudar o Brasil A crescer O que vem da rua Faz o país Que a gente quer O Brasil Deu um passo Decisivo E irreversível Para apurar E punir Quem vive na contramão E o brasileiro Que vive do seu trabalho Foi a força maior Para que isso acontecesse E se alguém De quem você espera Não tem resposta Para dar Você tem Ano que vem Tem eleições Valeu gente Tchau Hoje você pode protestar De qualquer jeito Você pode protestar Batendo panela Batendo pinico Você pode protestar Batendo janela Batendo Você não pode Bater em ninguém Não pode bater nos outros Tempo bom Tempo bom Não volta mais Saudade De outros tempos iguais É Lilico Você cantava isso Na época da dureza Na época da ditadura Hoje vivemos o espetáculo Da democracia Hoje a gente pode Bater panela Bater pinico Reclamar Exigir Hoje a gente pode tudo Permite até que um palhaço Fale sério Panelaço Pinicaço Não importa o aço O que importa é a seriedade É o respeitável público Pra ver o país todo sorrir Sorrir com saúde Sorrir com segurança Sorrir Sem corrupção A urna É a arma do povo É a sua melhor panela Tempo bom É poder votar Tchau Obrigado.